Aqui ó, isso aqui é um react, react, pelo amor de Deus, olha aí senhores, Naraka Blade Point chega com, pesado mano, pesado, novas armas chegando Naraka, amanhã né, amanhã já tem já, arminha nova chegando, queimante, ih já vai chegar, já chegou hoje, dia 18, eita, vou ter que fazer gameplays, pelo amor de Deus, se liga, ó lá. Toma, a Ussar chegou, mano. Pega de longe e junta o cara, mano. Humilde. 3x1. 3x1. Ah, não é muito meu estilo de arma, né? Mas cara, sim. Mas, poxa, mas esse jogo é pago, né? Não, esse não é não, esse não é não, esse não é não. Uma parada, né velho, é foda como os jogos asiáticos, eles conseguem fazer animações tão bonitas pra qualquer coisa, né mano? Eu queria muito que os jogos, é, não, não é boneco novo não, é arma nova, arma nova. Eu queria muito que os jogos ocidentais se inspirassem nisso, cara, pô velho. O jogo agora é free to play, molecada, jogo free to play, easy, easy, easy. Deus, o conteúdo do Terra amanhecer, posso fazer qualquer personagem? Sim, qualquer personagem, sim. Pô, mas as animações, as paradas são muito bonitas, mano. Pô, os jogos ocidentais tinham que se inspirar nessa parada, mano. Ó, tornadinho. Tá na mão, molecada, tá na mão, jogo free. Já tá disponível já hoje, já. Já vou ter que gravar uns gameplay já. Já se prepara, hein, que o KP está de volta. King of Parry já vai voltar no próximo vídeo do canal com o seu lequezinho humilde. Vai chegar pesado o King of Parry. Chegando alucinante, irmão. O ocidente deveria adotar mais captura de movimento. Eu não sei, cara. Porque, tipo, a gente fez animações com o Inosh, por exemplo, no joguinho que a gente tá fazendo lá. E, cara, ficou muito bom, mano. Ficou muito bom, tá ligado? E... sei lá, mano. Os caras com recurso na mão ainda pra fazer... Sabe? Não acho que não... Mesmo se você fizer sem captura de imagem, dá pra você fazer animações muito boas ainda, cara. Mas esse pé é bom quando você pega o jeito. Esse é, cara. Esse é bom quando pega o jeito. Esse aqui é o Naraka Blade Point, cara. Naraka Blade Point. É um Battle Royale. Diferente. Então, bora do nessa porra aí. Quero ver me carregar. Pior que eu jogo só de madrugada. Eu jogo nos horários bem aleatórios com o Death. É foda. Eu jogo nos horários bem random, mano. Mas tá bon... Ah, essa animação aqui ficou da hora demais, mano. Eu queria achá-la de novo. Que o cara joga o leque pra cima. Brawl. Ficou maneiraz. É, tá aí, moleca. Dá arma nova no Naraka Blade Point. Já tá disponível. Vou postar esse react talvez amanhã. E já vai estar disponível pra você brincar já. Cola lá. E se acaba que o jogo tá free to play em todas as plataformas. Naraka Blade Point. Battle Royalezinho. Delicinha. Que nos apoia constantemente aqui. Parceraço nosso do canal. Pelo amor de Deus. Então comente nesse vídeo. E dá like tudo. Porque você me ajuda a seguir em frente e pagar o leitinho das crianças também. É nóis. Demorou? Então é isso aí. Reactzinho do Naraka Blade Point. A gente se vê no próximo. Valeu.